Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vamos fazer uma análise do DVD de Silvano Salles Um DVD muito antigo e muito top Mas antes de oi assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que quase todos os dias está tendo um vídeo Então por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho de notificações Como eu falei anteriormente, hoje nós vamos fazer uma análise do DVD de Silvano Salles Do ano de 2006, um DVD que foi gravado em São Luís, no Maranhão Na minha concepção, um dos maiores DVD do Arrocha E um dos melhores DVD da carreira de Silvano Salles Como vocês sabem, aqui no canal eu trago o vídeo sobre o Silvano constantemente E eu sempre bato na tecla que pra mim ele é um dos maiores cantores de Arrocha E um dos maiores cantores do Brasil também Como assim, Emerson? Um dos maiores cantores do Brasil Silvano Salles é um cara que só canta a música dos outros Como é que você tem coragem de vir na frente da câmera e falar um negócio desse? Cara, pra você ter o talento que Silvano Salles tem Você tem que ralar muito Por quê? Porque Silvano Salles pega qualquer canção de outro cantor Seja sertanejo, seja pagode romântico, seja do forró Ele traz Poa Rocha e as músicas na voz dele ficam muito top Pra você ver, pra mim Silvano Salles é um dos maiores intérpretes da música baiana Já gravou música de Sorriso Maroto, fez sucesso Já gravou música da banda Calcinha Preta, fez sucesso Limão com Mel, fez sucesso Gravou música de vários outros cantores brasileiros e fez sucesso Música que pra esses cantores não estavam fazendo tão sucesso Essas músicas, é uma música mediana Mas quando Silvano Salles coloca a música na voz dele A música, a música faz sucesso em todo o Brasil Até que nos últimos tempos, devido que começaram a surgir vários cantores Com o mesmo perfil de Silvano Salles Perfil que eu falo, gente, é com a mesma pegada A pegada no ritmo não Cantores que regravam músicas sertanejas E aí meio que deu aquela saturada Mas mesmo assim, Silvano Salles ainda hoje é considerado por muitos Como um dos maiores cantores de Arrocha Que existe e que já existiu Eu coloquei no título do vídeo Silvano Salles humilhou geral Humilhou por quê? Porque na época que Silvano Salles gravou esse DVD Olha o ano que ele gravou esse DVD ao vivo em São Luís Maranhão O ano era 2006 Um público, como eu falei anteriormente Um público que tinha milhares de pessoas E na época as coisas ainda Era literalmente muito difícil para gravação de DVD Por quê? O Arrocha naquela época Já existia algumas bandas Tinha Pablo, Asas Livres, Grupo Arrocha Foi bem na época de Asas Livres Grupo Arrocha também que estava fazendo muito sucesso Tinha Naracosta E tinha várias outras bandas Porém, se nós formos analisar Essa pegada do DVD de Silvano Salles Foi uma pegada muito top Um repertório que até hoje faz muito sucesso Então, querendo ou não, Silvano Salles Naquela época era muito gigante Para conseguir gravar um DVD Olha só E para vocês verem que esse ditado nunca fez tão sentido Quantidade não é sinal de qualidade Por quê? Hoje esse DVD de Silvano Salles Aqui na plataforma Ele tem pouco mais de 200 mil visualizações Mas se nós formos analisar Foi um DVD que fez muito sucesso naquela época E olha que estamos falando Como eu falei anteriormente Do ano de 2006 Onde naquela época Não tinha tanta tecnologia Nem todo mundo poderia comprar uma televisão Um aparelho do DVD Para poder assistir esses discos Então, foi um DVD que rodou muito Para uma época difícil E acredito eu Se esse DVD fosse hoje Ia ser um DVD que ia fazer sucesso Não só no Brasil Mas fora do Brasil também Mas enfim, rapaziada Como vocês viram Eu vou deixar umas imagens aparecendo aqui do DVD Para vocês verem Umas imagens muito top Do público assim Muito grande E Silvano Salles cantando as suas melhores Em questão de repertório Para mim Foi um dos melhores repertórios De toda a carreira de Silvano Salles Onde ele regravou música De Sorriso Maroto Regravou música Da banda Limão Com Mel Nesse DVD Também ele gravou música Da banda Calcinha Preta Se eu não me engano também E várias outras bandas Foi um DVD assim Que chamou bastante atenção Do Nordeste Naquela época Por quê? Porque o Nordeste Como nós sabemos Sempre foi assim A região do Brasil Que mais surge cantor E sempre vai ser assim Porque o Nordeste É o lugar do talento E eu tenho orgulho De dizer que eu sou nordestino Mas enfim Agora nós vamos falar A questão do repertório Que o repertório Para mim foi super top E eu selecionei Algumas músicas aqui Para que para mim Foi uma das músicas Assim que Cara Até hoje ainda eu ouço Resolvi mostrar aqui Para vocês É Choram as Rosas Essa música é demais A outra música É Me Olha nos Olhos Que foi uma regravação Da banda Sorriso Maroto Uma música também Muito top E essa música Encaixou perfeitamente Na voz de Silvano Se o coração Tá querendo falar Para o coração Olhar nos olhos E te esquentar A outra música É a música Uma Vez Mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi A outra canção Que eu resolvi Mostrar aqui para vocês É a música Ainda é cedo Para dizer Bye Bye Essa música É muito top É muito top Quando eu ouço Ela dá até vontade De chorar Não vou mentir A outra música É a música Só Você A música Amor de Novela A música A música E ir lá E ir lá Ouvir Nesse final de semana Por que Porque é um DVD Que ainda tem aqui Na plataforma As imagens do DVD Embora ter muito tempo É uma imagem muito top Nós estamos de 2021 2006 para 2010 4 para 2015 15 anos Já tem esse DVD Então As imagens Estão top Dá muito para você ir lá E dar aquela assistida Porque vale muito a pena Isso que eu falo Vale muito a pena Porque está muito top Mas enfim Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que você acha Desse DVD Silvano Salles No ano de 2006 E se você acha Que Silvano Salles Já gravou outro DVD Melhor que esse Ao longo de sua carreira Deixa aqui nos comentários Também uma sugestão Para mim fazer uma análise De algum DVD antigo Que você acha Que deveria estar Aqui no canal Emissão Isley Bom gente Muito obrigado Eu espero vocês no próximo Tamo junto E é nóis